Passando aqui na sua telinha para falar algo muito importante e valioso para você hoje. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Sou Filmes, o canal que ajuda você a fazer cinema. Do roteiro ao projeto final, temos lições e aulas e um conteúdo maravilhoso para ajudar você a desenvolver o seu projeto, independente de qual estágio o seu projeto esteja. É no vídeo de hoje uma lição muito importante para você que está desenvolvendo o seu projeto, independente de qual etapa esse projeto esteja, independente se ele seja um projeto profissional ou se ele seja um projeto ainda amador, se ele é um projeto, o projeto da sua vida ou se ainda é você galgando os primeiros passos, os primeiros degraus para alavancar, para tirar, para realizar o seu sonho, não importa em qual patamar você esteja. Essa lição de hoje é fundamental para mim, uma coisa que eu carrego comigo, que eu quero compartilhar com vocês, simples, prática e objetiva. Aproveite todas as oportunidades que aparecerem para você, que estejam de alguma forma ligadas a um projeto, ligados ao audiovisual. Se você é a Ariane, meu sonho é ser roteirista, mas apareceu a oportunidade de ser assistente de produção no projeto, vai! Vai porque é uma porta, é uma porta que está se abrindo para você. Ah, Ariane, mas o meu sonho é ser diretor, meu grande sonho é ser um maravilhoso diretor, uma maravilhosa diretora de cinema, mas apareceu para mim uma oportunidade de ser assistente de roteiro. Vai ser assistente de roteiro, é uma porta que está se abrindo. Quem sabe é aquela porta que vai te levar lá na frente ao que você mais deseja. Então, aproveite as oportunidades. Qualquer oportunidade que você tiver dentro do audiovisual, dentro do universo audiovisual, aproveite essa oportunidade, mesmo que essa porta que se abriu não seja o ideal, não seja o que você almeja, não seja o que você mais deseja. Mas, quem sabe, não é por ela que você vai passar, e não é por ela que, de alguma forma, você vai chegar até onde você deseja. Então, não deixe a oportunidade passar, mesmo que ela seja diferente daquilo que você deseja, mas esteja dentro do audiovisual. Não deixe essa oportunidade passar. Vou repetir, ela pode ser a porta, ela pode ser o primeiro degrau, para daqui a algum tempo, a médio ou a longo prazo, você alcance aquilo que, de fato, você sempre desejou, você sempre sonhou, você sempre alcançou. Vamos combinar assim, não deixe as oportunidades passarem. Abraça as oportunidades, entre pela porta e dê sempre o seu melhor naquilo que você está executando. Sempre dê o seu melhor, porque tem pessoas te observando. As pessoas estão observando o seu trabalho. E as pessoas conhecem pessoas. E as pessoas indicam pessoas. Então, dê sempre o seu melhor naquilo que você está fazendo. E não desperdice nenhuma oportunidade. Vamos combinar assim? Então está certo, então está combinado. E já que você não vai desperdiçar nenhuma oportunidade, você não vai desperdiçar a oportunidade de se inscrever nesse canal. Não é mesmo? Porque toda terça e quinta, meio dia, tem vídeo novo para você aqui no canal. E toda última sexta-feira do mês tem live lá no nosso Instagram. Você pode conversar, bater um papo direto comigo, tirar todas as suas dúvidas comigo. Toda última sexta-feira do mês, já deixa não estar na sua agenda. Toda última sexta-feira do mês tem live no nosso canal do Instagram, lá no nosso Instagram, às 8 horas da noite. E se você quiser também um conteúdo mais denso, mais aprofundado, aqui na descrição você encontra dois cursos que temos disponíveis para o seu aperfeiçoamento. Combinado? Um beijo, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus